Não mexa com meu filho, pois tu há de me pagar O mundo aqui dá volta e na minha mão tu vai sambar Toma cuidado moço, olha o que eu vou lhe falar Na rua tem malandro, mas tem quem sabe enganar Não se preocupe não, pois tu é meu protegido Eu sou seu cérebro e linda e te lembro dos inimigos O meu punhal eu apino, na língua de falador Quem é muito fala pouco faz só que altário eu não sou